Com os números da pandemia ainda em alta, poucos parlamentares e servidores na sala. Alguns senadores preferiram acompanhar dos gabinetes e participar de forma virtual. Segundo a maior bancada com 11 senadores, o PSD, Partido Social Democrático, vai continuar comandando a Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais disputadas pelos partidos. O senador Otto Alencar, da Bahia, foi eleito por aclamação para presidir a CAE pelos próximos dois anos. O vice-presidente será o senador Wanderlán Cardoso, do PSD de Goiás. A Comissão de Assuntos Econômicos é a responsável por analisar o impacto financeiro de quase todas as matérias que passam pelo Senado. No momento de grave crise sanitária e econômica, o novo presidente da comissão já definiu qual será a política pública a ser acompanhada durante este ano. Nós vamos trabalhar com essa visão de ajudar o país, sobretudo num tema muito importante, que é o tema da economia, de todo o processo econômico que foi sensivelmente abalado com a pandemia. É da consciência de todos nós, como também vi que é da consciência do ministro Paulo Guedes, nesse aspecto não há como o governo federal, o poder executivo, não ultrapassar barreiras para disponibilizar imediatamente mais vacinas para o povo brasileiro se sentir seguro. Otto Alencar citou também a necessidade da comissão debater a recente crise envolvendo a troca de comando na Petrobras. Existe sim, sem dúvida nenhuma, não há como se desconhecer uma insegurança jurídica, recentemente agora uma questão gravíssima, a questão da Petrobras. Alguns senadores ressaltaram a importância das comissões retomarem as atividades, que foram praticamente interrompidas no ano passado por causa da pandemia. Em 2020, nós ficamos toldados, ficamos sem condições de estar nos reunindo aqui para tratar de temas significantes. Esse ano, depois da vacina de todos, possamos ter reuniões semanais. Nós estamos agora com a necessidade brutal de discutir retomada da economia, revitalização da economia, são duas coisas diferentes, em setores diferentes, e principalmente readaptação ao chamado novo normal. O que? Que?